Se a gente, de fato, quer fazer a discussão ambiental, a gente precisa inserir as pessoas. Elas são um ponto central. E isso foi uma das pautas principais dos temas das agendas que nós fizemos aqui, junto com a ONU Habita, com o ICLEI e diversas outras agências a nível internacional. É que os fundos do clima precisam também financiar as cidades, as suas infraestruturas. A gente precisa cada vez mais ouvir os líderes locais. Vereadores, prefeitos, governadores, para que a gente possa ter mais assertividade nas ações do Ministério das Cidades. Para que a infraestrutura, para que as ações do governo federal cheguem perto das pessoas. Porque essas pessoas, elas querem boas escolas, elas querem ter bom emprego, elas querem ter uma saúde de qualidade. E aí, mais uma vez, a gente valoriza a ação do presidente Lula, quando ele, além de dizer que o Brasil vai sediar a COP30, ele escolhe uma cidade na Amazônia, para que o mundo possa entender, primeiro, que existem duas Amazônias. A Amazônia Verde, que todo mundo conhece, e a Amazônia das Cidades, que é onde o povo vive, onde as pessoas moram. E essas pessoas, a gente precisa, ao mesmo tempo, cuidar da floresta, mas a gente precisa cuidar das pessoas. A gente precisa dar infraestrutura para que essas pessoas tenham uma vida de qualidade. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto